Amor 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 Que voltou de seu acordo Abandonada no leito Que nunca mais foi desfeito Pelas destinas de amor Amor Eu me lembro ainda Que era linda, muito linda Um céu azul que eu ganhei A camisota do dia Tão transparente e macia Que eu dei de presente aqui Tinha rendas e servilhas A pequena maravilha E teu corpinho abrigava E eu Eu era o dono de tudo Tô te vi o conteúdo E a camisota ocultava Tchau 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 Tchau